Música Dentre as outras atividades que a Arlete desempenha, está escrita. O seu primeiro livro, Paguei o Maior Mico, foi publicado em 2003. A gente fez a aurora da minha vida e chegava no final do espetáculo, os atores se reuniam aqui, ficávamos de frente para a plateia e cantávamos o hino nacional. Só que, uns dias antes, teve alguém aqui, entre aspas, da censura, para ver como era o espetáculo. E nesse dia, alguém tinha soltado um pum durante o espetáculo. Não sei o que me deu, no dia seguinte, eu lembrei da cena do pum. Eu fiz xixi na calça aqui em cena. Eu ria, cantando o hino nacional por dentro, né? E eu não consegui controlar. E eu só ficava imaginando que as pessoas da primeira fila estavam vendo pingar no meu sábado. ping, ping, ping. Esse foi o maior mico que eu já paguei. E no caso, para você que já trabalhou como escritora, como jornalista, como atriz, se você tivesse que escolher uma profissão para, entre todas elas, escolher a que você mais gosta, qual seria? Eu escolho a que me dá liberdade. Então, sempre que me der dinheiro, eu vou escolher. E aqui na Secretaria de Esportes, como é a sua rotina de trabalho? Tem hora só para entrar e não tem hora para sair. Então, a gente está aí coordenando, está numa batida forte. A Secretaria deu um novo impulso ao esporte de fora, dos anos anteriores. A gente deu uma nova visão de esporte. E a gente está aí com a Copa do Mundo, Olimpíada, tudo aí batendo na nossa porta. Em 2011, você recebeu na Câmara Municipal a moção de aplausos. O que a sua homenagem significou para você? Essa foi especial porque, além de ter partido do secretário, que hoje é o nosso secretário de esporte, Francisco Canari, que era vereador na época, abriu um espaço novo para mim na cidade. Eu fico até emocionado porque está passando por um momento um pouco complicado, um pouco difícil profissionalmente. E ele, com isso, me deu uma nova força, uma nova alma para poder voltar a trabalhar com esporte em juiz de fora. Você tem algum ídolo no esporte? Alguém que te inspirou durante a sua carreira? Eu tenho, tenho. Quer dizer, eu tenho o Bernardinho, que é um amigo, que é um cara que sempre me incentivou muito profissionalmente. Beber de Freitas, o falecido Mário Heleno, que foi o que me descobriu como treinador, junto com o Pedro Edson e me fez trabalhar com esporte, porque eu era simplesmente atleta e passei a gostar mais a partir do momento que eles me deram a responsabilidade de assumir uma equipe. Hoje em dia você está trabalhando com consultoria. Tenho vontade de voltar para a rádio? Sente falta? Sinto muita falta. Você descobrir os universos, ver que lá no sul, lá no norte, em todos os lugares que eu vou, existe a mesma dificuldade que aqui, de bons profissionais ou de pessoas que precisam de um direcionamento legal. Quero voltar, sim, claro, não vou te negar nunca isso, mas tudo ao seu tempo e lugar. E pode ter certeza, se você me ouvir, independente do horário, da rádio que eu esteja, eu vou estar sempre trabalhando o meu 100%. E hoje em dia você ainda pratica o vôlei? Não, não. Como jogador não mais, porque realmente falta tempo para mim poder estar voltando a jogar. Bem que eu queria, de vez em quando, ter a oportunidade de estar praticando, porque é um esporte que eu amo mesmo. E como treinador, como a gente tem poucas oportunidades no Brasil para treinar dois, então como eu não tenho equipe hoje, estou fazendo um trabalho bastante interessante aqui na prefeitura, então eu estou afastado um pouco do vôleibol em termos de direção e jogar, mas acompanho e estudo muito vôleibol até hoje, porque é um esporte que eu amo e sempre gostei e aprendi a viver nele. E pretende um dia voltar a treinar? Mas se tiver equipe, se tiver condições de fazer um trabalho legal. Arlete, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, quando você não está atuando, não está trabalhando em uma redação? Geralmente eu estou muito cansada, eu durmo, né? Mas eu sou muito viciada em computador, visito muito os meus irmãos, eu gosto muito da minha família, estou com os meus amigos e vou muito ao teatro, né? Porque a gente tem que estar sempre aprendendo, reciclando, prestigiando aqueles que estão bravamente lutando para manter o teatro vivo. Nesses seus anos de grupo divulgação, alguma coisa te inspirou que você pode falar, isso é marcante na minha vida? Marcante é um exemplo, né? Do Zé Luiz e da Malu, não eram meus mestres apenas na UFJF, foram meus mestres aqui também e meus pais. E aí o Zé Luiz escreveu para mim na dedicatória do livro, Arlete, Eterna Menina Colorida, Miss Eterna e Filha Querida, um beijo enorme. Um beijo enorme para você também, meu pai, não deixei de ser colorido. E aqui da Rádio FACOM, ao lado do radialista e do Dr. William Boy, que o Mosaico começa a se despedir. Obrigada pela sua audiência, um forte abraço e até semana que vem. Depois de conhecermos um pouco mais da trajetória do técnico Flávio Vilela, o Mosaico se despede. E é aqui do Fórum da Cultura, um espaço que a Arlete conhece muito bem, que o Mosaico de hoje vai se despedindo. Arlete, a gente agradece a sua participação e na semana que vem a gente volta com mais histórias marcantes para Juiz de Fórum. Um grande abraço e até a próxima! Música 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 Te tenho com a certeza de que você pode ir, te amo com a certeza de que irá voltar. Para você que tem talento, competência e criatividade, a Escola de Negócios da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF oferece os cursos de MBAs em Contabilidade e Controladoria, Pessoas, Logística, Marketing, Finanças, Negócios, Projetos, Mercado de Capitais. Inscrições de 13 de janeiro a 15 de fevereiro. Informações www.ufjf.br.fac ou pelo telefone 2102 3521. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.